Hoje estamos aqui na Comunidade Pedra do Peixe, na casa do nosso amigo Zezinho, conhecido como Zezinho Eletricista, com o deputado Alain Santiago, nosso vereador Doria, um momento tão importante aqui para a Comunidade Pedra do Peixe, a obra da extensão de rede da água da Copa Nó está chegando, então nós queremos aqui agradecer o deputado, o apoio do vereador Doria, que sempre lutou por essa região. É realmente muito importante, é para mim uma alegria muito grande poder estar aqui hoje, e já quase realizando o sonho desse morador. Então eu fico muito feliz, agradeço a você, prefeito Kinka, deputado Alain Santiago, pelo empenho, Zezinho por estar sempre nos ajudando aqui, Mara que foi uma pessoa extremamente importante nessa construção, e o nosso amigo Antônio Câmara, que foi um pioneiro também para a conclusão dessa obra. Aqui nós temos muito que agradecer, né? Kinka, Dorinha e o deputado que está aí junto com a gente aí. É muito bom, viu? É um sonho que nós estamos realizando aqui. Bom, Kinka, muito bom trabalhar com você, são tantas obras, né? Eu acredito que a gente termine esse ano aí com mais de 50 milhões, 60 milhões de reais de obras, só agora, são 58 ruas, já metade da estrada da Matrona, um distrito já está asfaltado, aqui são mais de 600 pessoas que vão receber água de boa qualidade, um projeto de mais de um milhão de reais, lá também na Jacurutu, Rio das Antas, Marada Nova, quase 600 pessoas, um projeto de mais de um milhão de reais também, e botando água para o povo. Daqui uns dias, quem sabe a gente consegue botar o caminhão-pipa só para ajudar nas estradas e o povo não ter mais essa deficiência de água. Kinka dando um exemplo muito grande de como um prefeito faz, com um vereador ali leal, correto, e a população numa alegria muito grande. Bom demais do domingo estar aqui nessa obra importante.